Boa tarde, Kate, boa tarde a todos. O carro foi completamente destruído pelo fogo e justamente ao lado de um posto de combustível. E, felizmente, o corpo de bombeiros conseguiu debelar as chamas, mas o carro ficou completamente destruído. A gente pode ver aqui que nessa loja de conveniência, a lateral toda de vidro não suportou o calor, a cobertura ali de plástico, aparentemente, está toda derretida. E, segundo informações de pessoas que não quiseram confirmar, esse carro seria da polícia civil e um delegado estava dirigindo quando percebeu que o carro estava pegando fogo e abandonou o veículo aqui na calçada. André Abrito, para o Hora D.